Ô dona Dilma, pare de ficar comprando a consciência do povo, tirando o dinheiro das pessoas que trabalham honestamente pra ficar dando pras pessoas não trabalharem. A senhora tem que dar emprego pras pessoas, não ficar dando bolsa à família. Seria vergonha na cara, dona Dilma. É um problema, pessoal. Tá aí a declaração da senhora, senhora modesta, muito simples. E eu estava lá, nas manifestações, estava com a minha câmera lá, ela chegou pra mim e falou Olha, moço, posso dar uma declaração pro senhor? Eu falei, claro, filmei e ela me falou isso. Então, falou outras coisas também, eu peguei esse trecho da declaração dela. Ela intui, na simplicidade dela, com as limitações que ela tem, a frase do Milton Friedman de que não existe almoço grátis. Então, ela consegue intuir e traduz a maneira dela, dessa maneira que vocês viram, essa situação. E eu confesso pra vocês que, quando eu vejo uma pessoa passando fome, eu sinto um impulso de ajudar essa pessoa. Eu sinto esse impulso e tenho gosto em ajudar a pessoa em tudo que eu puder. Mas, é um problema, porque eu vi, ninguém me contou, eu visitei, já gravei aqui, fui até o Ceará, fiz todo o litoral cearense. E lá existe uma expressão já consagrada, que é o estar de bolsa. Eles reduzem e falam, tá de bolsa. E isso quer dizer o seguinte, o cidadão, ele pode trabalhar, existe oferta em muitos casos, e ele opta por não trabalhar e ficar vivendo com o Bolsa Família. Então, é um problema, isso aí, que nós temos que observar. O Bolsa Família, de repente, poderemos estabelecer uma estratégia de saída, por exemplo. O way out, a porta de saída do Bolsa Família. Estabelecendo um período de tempo em que a pessoa pode ser beneficiária desse sistema. E depois de um ano, por exemplo, ele para de receber e nunca mais recebe esse benefício. Vai se virar. E esse benefício vai para outra pessoa. Eu não sei. Não sei. Eu estou colocando a questão. E ela, que está muito próxima dos moradores de rua, vocês veem, pelo próprio semblante da pessoa castigada pela vida. Uma pessoa que não vê creminho hidratante naquele rosto há muito tempo. Então, a gente fica condoído com uma situação dessa. E há dignidade interior dessa pessoa. De falar, eu quero emprego. Eu quero viver dignamente. Não há nada mais social. A turma do social, que gosta sempre de colocar, santificar tudo com o social, tem que entender isso. Não há nada mais social do que um mercado de trabalho aquecido. Não é dando essa esmola. Isso não é social. O social é a pessoa ter à disposição um mercado de trabalho. E nós caminhamos com essa política petista para um modelo onde o desemprego será a grande preocupação em 2015. Porque já os índices de desemprego estão todos maquiados. Tudo falso. Eles medem através de quem está procurando emprego. Quer dizer, e essa legião de gente que recebe Bolsa Família e não está procurando emprego? Eles estão empregados, por acaso? Não. Eles têm que sair no índice de desemprego e não saem. Quer dizer, tudo falso o que a gente vê. E temos essa situação dramática. Eu também não sou portador aqui da grande saída para o Brasil, mas coloco a questão em discussão através do discurso dessa senhora que me tocou, me comoveu, pela dignidade, pela honradez que ela tem. E é uma coisa que a gente deve pensar. E o brasileiro deve pensar nisso. Eu não quero Bolsa Família. Eu quero trabalho. Isso é o que a gente tem que manter aí na ordem do dia, sem uma postura agressiva. Não é essa a questão de falar, ah, esses vagabundos e tal. Não, não é por aí. Mas é uma discussão séria sobre o assunto em que a gente tem que fazer o que pode. E não dá para ficar numa política consolatória. Temos que ter uma política de esclarecimento, de realização de infraestrutura. Falta em infraestrutura no Brasil. Não temos que ficar mandando para Cuba, para isso, para países ditatoriais. Não, temos que construir a infraestrutura aqui, que está faltando. É, tudo isso. Tem muita coisa para falar, pessoal, mas eu não queria me estender demais para não perdermos o foco nesse belo depoimento. Que essa senhora honrou a mim, tendo a coragem, a decência de se manifestar com as limitações, com tudo que ela pode. E está aí para a reflexão minha e de vocês do vídeo debate. Vamos debater aqui nos comentários. Você, por favor, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Mas vamos comentar, vamos debater esse vídeo aqui para estabelecermos uma saída, através desse diálogo. Pelo menos visualizarmos uma porta de saída para essa situação dramática que o Brasil entrou. Era isso aí, pessoal. Agradeço e fui.